Música Viram aí que eu repostei, que a Lina Almada colocou Que foi no nosso primeiro encontrinho, primeiro encontrinho do Kids Fun A Ju já tinha feito um encontrinho, acho que de 100 mil inscritos E depois ela tava fazendo de 500 mil e a gente de 200 mil inscritos Gente, é muito louco pensar que tem 5 anos desse dia, 5 anos 5 anos e eu não conseguia, não, tipo, nem imaginava o quanto que a minha vida ia mudar O quanto que... Nessa foto a fila tava começando a se formar E a gente sempre ficava de casa falando com a nossa família E aí, como é que tá a fila e tal, tira foto, manda pra gente E... Nossa, se eu pudesse dar uma dica pra Rafa de 5 anos atrás Eu falaria pra eu não desistir, pra eu continuar Que ia valer a pena se eu pudesse ter uma bola de cristal, né? Pra falar, olha, vai valer a pena, continua Mas não dá pra fazer isso Então, hoje eu posso dizer pra vocês Se você tá passando, assim, pro começo Que todo começo é difícil, né? Se você tá iniciando um projeto Tem um sonho, né? É o seu sonho Não desiste Talvez daqui a 3 anos, 5 anos Você consiga estar onde você almeja Mas é ilusão você pensar que as coisas, elas mudam no dia pra noite Né? As pessoas acham que foi tudo muito rápido Não foi Assim, parece que foi, mas não foi Foi rápido Mas não foi fácil, sabe? Foi muito intenso Tinha noites, às vezes, que eu chorava Que eu pensava assim Eu tenho que editar o vídeo Que eu ainda editava Hoje eu não edito mais Eu chorava Eu pensava Eu tenho que editar o vídeo Eu tenho que postar Não vai dar tempo Eu tenho que cumprir uma viagem Fazer uma viagem De compromisso Fazer uma viagem Vem fazer o vídeo Vem fazer o vídeo Vem fazer o vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu só tenho um de cada Tipo esse de 2,5 Esse aqui de 3, esse aqui de 4 E eu vou revisando o braço, né? Eu não faço os dois braços juntos, né? Caneleira E a hang light, mas pode ser qualquer suporte Pra poder treinar E antes eu ficava assim, ah, porque eu preciso ir pra academia Não sei o que, eu ficava dando um monte de desculpas E agora eu vou lá e faço Bem naturalzinha Solta o cabelo Calma Aqui não tá coisa não Não tô sem batom Eu pretendia gravar 4 meus E Rafa e Luiz eu nunca sei, gente É tudo em cima da hora, assim Ai, tem vídeo de piscina, tem vídeo não sei o que Eu fico sabendo assim, no susto Mas meus 4, Rafa e Luiz, não sei Pelo menos os dois devem ter Então, o Rebo tá super, super, super enrolado Mas graças a Deus, porque é por uma coisa boa Então a gente ainda não sabe A gente queria muito se ver essa semana Mas ainda não sei se vai dar É, mas aí vocês vão acompanhando aí Em breve, vocês estão certos Muita gente me pedindo foto no feed Vou postar foto no feed Mas quando eu postar eu quero ver todo mundo comentando muito E dando muitos corações de like aí É curtida no Instagram, né? Meu Deus, nem sei mais Fiz tatuagem, não tenho tatuagem Mas eu tenho a ideia da tatuagem que eu quero fazer Que... com a Letícia Mas eu não sei se eu vou ter coragem Também não sei se eu vou poder Por causa da minha saúde Mas eu tenho a ideia já, entendeu? Isso que importa Casar Sim, filhos ainda não sei Entre o Instagram e o YouTube É que o YouTube, ele monetiza o conteúdo que foi criado Então a pessoa que cria um conteúdo lá pro YouTube Ganha um dinheiro Ganha uma parte desse dinheiro No Instagram não Ninguém ganha nada Sim, aparece propaganda pra todo mundo no Instagram Entendeu? Dependendo da sua faixa etária Da sua idade Enfim, do seu perfil Vão aparecer coisas diferentes O Instagram, ele ganha dinheiro assim A única diferença